Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, direto do canal Ibson Gould, vejo muita gente com dúvida a respeito dos smartphones antigos, Ibson quanto é que eu posso estar pagando 1kg de smartphones antigos com carcaça, quanto é que eu posso estar pagando sem a carcaça, somente as placas, vamos também focar nos IC chip o tipo de processo e com quem posso estar juntando, andei recebendo os e-mails meus amigos de vários inscritos Ibson quanto é que eu posso estar pagando 1kg de smartphones antigos com carcaça e sem carcaça primeiro que isso varia muito de estado para estado meus amigos, aqui eu estou pagando 100 reais no quilo somente as placas, com carcaça 60 reais olha aí, outro ponto também interessante meus amigos, esse celular aqui mais moderno olha aí, ele não tem tanto precioso igual os antigos, esses aqui, esses modelos tem mais muita gente, muita gente tem dúvida também, nesse ponto geralmente a placa desse moderno aqui é em L IC chips Ibson, posso estar misturando esse modelo com esses aqui, pode sim meus amigos, se eu for dar início no meu processo eu posso estar misturando esses dois modelos outro ponto interessante, antes de processar meus amigos, uma dica super interessante quando vocês for remover com soprador térmico esse tipo de IC chip aqui de perninha quebrem a ponta com o martelo ao quebrar a ponta deles, se você ver que tem dourado tem um precioso caso não tiver dourado, pode descartar porque não tem um precioso ok aqui nessa entrada observem que tem um precioso note um dourado aqui é banho de prata isso aqui é uma placa de telefonia antiga temos aqui placa de HD temos aqui meus amigos pente de memória RAM placa de HD placa de smartphones antigos placa de maquineta de cartão isso aqui é de maquineta de cartão Ibson, posso estar misturando no processo todos esses IC chip pode sim meus amigos aqui observem o modelo que é menor eu posso estar misturando todos esses IC chip aqui quando for processar olha aí tá aí a dica tipo de processo para esse carinha aqui meus amigos primeiro vou remover todo ele utilizando um soprador térmico feito isso vou estar incinerando utilizando o maçarico após a incineração eu vou estar triturando ele deixar no pó vou ter que deixar no pó para poder depois entrar no processo químico tá aí a dica passar por todos esses procedimentos até entrar na parte química esse modelo aqui de IC chip posso também estar misturando com esse aqui no processo posso estar misturando todo ele esses scrap aqui eu posso estar recortando para misturar com placa dos smartphones antigos no processo que é tudo placa a respeito das pinagens meus amigos tudo quanto é pinagem eu aconselho que faça no desplacante de ouro gosto muito de trabalhar em cima de pinagem utilizando o desplacante aqui temos uma placa de tablet esses IC chip aqui também eu posso estar misturando com IC chip de placa de HD IC chip de placa de smartphones antigos posso estar misturando todo ele no processo somente esses aqui maior que eu costumo misturar com esse tipo aqui tá aí a dica voltando aqui para os smartphones antigos um inscrito do canal me perguntou Iveson aonde é que eu compro essa chave para abrir os meus smartphones antigos você consegue encontrar no mercado livre meus amigos ou nessa loja que vende acessório para técnico para celular vocês conseguem encontrar ok o tipo dessa chave aqui é torque alguns parafusos são normal mas boa parte dela é torque ok mercado livre vocês conseguem encontrar outro aluno me perguntou também meus amigos Iveson quanto é que eu consigo tirar de 100 placas de smartphones antigos boa pergunta meus amigos é muito relativo não se tem uma conta exata cada processo é uma surpresa diferente vai depender também do modelo dos smartphones antigos que vai ser processado por exemplo se eu for processar sem placa dessa aqui desse modelo provavelmente em média vou estar recuperando aí de 2 a 3 gramas contando com os 6 chips porém é muito difícil de processamos entrar em um processo das placas todas de um só modelo é muito relativo não se tem uma conta exata temos uma base meus amigos mas não se tem uma conta exata esses modelos barra aqui que vocês estão vendo geralmente é mais rico e precioso ele é mais rico e precioso do que esses modernos está aí a dica nota em dourado o gelote do chip aqui a entrada do fone de ouvido olha lá bastante rico e precioso nessas perninhas também tem o precioso e é isso aí meus amigos espero ter ajudado todos vocês com mais uma dica canal Ivi São Gundo agradece muito obrigado e até a próxima qualquer dúvida podem deixar abaixo da descrição do vídeo que eu respondo